São José, homem simples a quem Deus escolheu Pra ser pai do Salvador São José, homem simples a quem Deus escolheu Pra ser pai do meu Senhor Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Este é o décimo nono dia Então com alegria vamos iniciar Você já deixa o seu like Para nos ajudar a evangelizar Podemos abrir o nosso livro aí Você pode abrir já o seu livro na página 281-281 Hoje o nosso tema será Como adorar o Santíssimo Sacramento Nós sabemos que a adoração é um prolongamento da Santa Missa Embora São José nunca tenha adorado nosso Senhor Sob as espécies eucarísticas E jamais tenha experimentado a alegria de comungar Ele teve e adorou Jesus em forma humana São Pedro e Julião Imaginemos São José ajoelhado diante do ventre de Maria Adorando Jesus Imaginemos quantas vezes ele alimentou o seu filho Adorando aquele que criou o céu e a terra Imaginemos São José educando o menino Com tão grande reverência Por saber por ele foi criado Imaginemos o amor que transbordava do coração desse pai E a gratidão por ter carregado em seus braços O Salvador Esperado por todos os seus antepassados Que aprendamos também a adorar Jesus Usando as palavras do Catecismo da Igreja Católica A adoração é a primeira atitude do homem Que se reconhece criatura diante do seu Criador Exalta a grandeza do Senhor que nos criou E a onipotência do Salvador que nos liberta do mal É a prostração do Espírito perante o Rei da Glória E o silêncio respeitoso face ao Deus sempre maior A adoração do Deus três vezes santo e soberanamente amável Enche-nos de humildade e dá segurança às nossas súplicas Catecismo, parágrafo 26, 28 Então muitas vezes possamos nos prostrar Diante de tantas coisas nesse mundo Mas nós podemos e devemos nos prostrar O nosso coração Diante do Rei da Glória O ato de adoração reconhece a grandeza de Deus E a pequenez do homem Criatura pobre, dependente de Deus Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus Reconhece que nada pode, nada faz sem Deus E assim exalta o Todo-Poderoso Então não adianta, né? Se o homem faz tantas coisas, de fato faz tantas coisas belas, bonitas Ali nós podemos e devemos ter um encontro com Deus Através destas coisas bonitas Por quê? Porque o homem nada pode fazer sem Deus Muitas vezes pensa-se, né? Alguns pensam-se, né? Ao fim de uma obra que foi realizada por si só Não, foi Deus quem ali agiu Mesmo que o homem não o reconheça Quem não é capaz de adorar a Deus É cheio de soberba Quero ocupar o lugar de Deus Ser Deus de si, da sua própria vida Imita assim a postura de Lúcifer Que não se abaixou diante de Deus Pois teve inveja e quis roubar-lhe o trono Para adorar o Senhor Precisamos assumir uma postura física de reverência Seja de joelho Nos abaixando diante de Jesus na Eucaristia Reconhecendo nosso pecado e pequenez Seja prostrados no chão Como faziam os grandes homens do Antigo Testamento Que não conseguiam ficar de pé Tamanha glória de Deus Aqueles que não podem ajoelhar Podem sentar-se Desde que prostem a alma humildemente Diante do santo dos santos Muitos entram na igreja Como se estivessem numa praça Conversando Hoje com telefone móvel, com celular Falando no celular Respondendo mensagem Abrindo mensagem Sem a menor reverência com o rei dos reis É como se você tivesse Claro Você está conversando com uma pessoa Nós não gostaríamos de estar falando com alguém E essa pessoa está só ali no celular E não te dando nenhuma atenção Que dirá Jesus Ali Todo para nós E nós falando com outras criaturas Resolvendo coisas Diante dele Deixando ele ali Ele estará sempre ali Nós vamos o deixar ali Quando muito Dão uma leve inclinada Na cabeça Mas não fazem a genuflicção Corretamente Encostando o joelho Direito no chão Então é preciso colocar Ali no chão O joelho direito Essa reverência física Ela nos remete A reverência Interior Espiritual Será que creem verdadeiramente Que Jesus está ali Ou é simplesmente Muitas vezes Um ato Como a gente diz Repetitivo Sem pensar Impensado No sacrário Esperando nossa visita Então Jesus está sempre ali Esperando a nossa visita Jesus está ali Prisioneiro Jesus se faz Prisioneiro de amor Aguardando que nós O vamos visitar Considerai a hora da adoração Que vos cabe Como uma hora de paraíso Ide a ela Como se vai ao céu São Pedro e Julião E tristemente Muitas vezes Nossas igrejas Estão fechadas Portas trancadas E aquelas que estão abertas Muitos não param Para poder ali Cumprimentar Jesus Adorar Jesus E a correria Nos tiram Da presença de Deus Então podemos Buscar adorar nosso Senhor E muitas vezes O recebemos ali No coração Após a Eucaristia Também Não o adoramos Não conversamos com ele Ou fazemos isso Rapidamente Porque Já se vai Vai sair Para fazer outra coisa Correndo Então vamos aprender As quatro finalidades Da adoração O louvor O louvor O louvor é a forma De oração Que mais imediatamente Reconhece que Deus É Deus Canta-o por si próprio Glorifica-o Não tanto pelo que ele faz Mas sobretudo Por quem ele é Então nós louvamos Porque Deus é Deus está presente Participa da bem-aventurança Dos corações puros Que o amam na fé Antes de o verem na glória Então somos felizes Como disse Jesus Porque Nós acreditamos Sem ter visto Mas ele está presente Ali na Eucaristia Então somos felizes Por ela O Espírito Junta-se Ao nosso Espírito Para testemunhar Que somos Filhos de Deus E dar testemunho Do Filho único No qual fomos adotados E pelo qual Glorificamos o Pai O louvor Integra As outras formas De oração E leva Aquele que delas É a fonte E o termo O único Deus O Pai De quem tudo procede E para quem Nós somos Adorar a Deus É reconhecê-lo Como Deus Como Criador E como Salvador Exaltar os atributos De Deus Aquilo que ele Somente ele é Deus é santo É bondoso É poderoso É misericordioso É justo É uma atitude Humilde Reconhecer-se Nada Diante de Deus Deus é tudo E nós não somos Nada É uma atitude Humilde Foi a atitude Dos reis magos Que se ajoelharam E adoraram O menino Que havia Acabado De nascer Quão grandiosa Foi a humildade Daqueles reis Que se prostraram Diante do verdadeiro Rei Um menino Tão pequenino Pobre Colocado Numa manjedoura Que diante Dos olhos humanos Não passava De um Qualquer O salmos 98 E 99 Nos ajudam A adentrar Nesta primeira Finalidade E adorar A Deus Segundo Segunda finalidade Ação de graças A ação de graça Diz o catecismo Caracteriza A oração Da igreja Que ao celebrar A eucaristia Manifesta E cada vez mais Se torna Naquilo que é De fato Pela obra Da salvação Cristo liberta A criação Do pecado E da morte Para de novo A consagrar E fazer Voltar ao pai Para a sua glória A ação de graças Dos membros Do corpo Participam Participa Na da sua cabeça Agradecimento Pelos inúmeros Benefícios De Deus Na humanidade Na igreja Em nossa vida Podemos agradecer A Deus Agradecemos Por tudo O que Deus Realiza Por todas As graças Que ele derrama Diariamente Sobre nós Pela saúde Que nos dá Pelo trabalho O sustento De cada dia Muitas vezes Nós só sabemos Agradecer Quando perdemos Temos saúde Não agradecemos Temos trabalho Não agradecemos Mas não deve ser assim Devemos Agradecer Agora Não esperar Perder Para valorizar Para agradecer Pelo trabalho O sustento De cada dia O perdão Dos pecados Nós podemos Nos abeirar Do sacramento Da confissão Pedir perdão Se arrepender Saber que Deus Nos perdoa sempre Os sacramentos Que a igreja Os sacramentos Da igreja Então temos Muitos motivos Para agradecer Temos mais motivo Para agradecer Do que para pedir Mas também Pelo que nos permite Viver em nossa salvação E santificação As provações E dificuldades Que nos fortalecem A nossa fé Então nesse momento Agradecer a Deus Pelas provações Pelas dificuldades Pela santificação Muitas vezes Não sabemos agradecer Nesses momentos Só vemos ali O sofrimento Só vemos ali A provação Mas um coração Confiante Que ama a Deus Agradece nesses momentos Da ação de graça As enfermidades Que nos fazem Recorrer a Ele Então pelas enfermidades Nós podemos Nos recorrer A Deus Com confiança Agradecer por isso As quedas Que nos arrancam Do orgulho E nos conduzem A humildade Quando pecamos Quantas vezes Pecamos Erramos E aí Precisamos Fazer esse ato De humildade Para nos Abeirar Do sacramento Da confissão Agradecer O sacerdócio O sacerdote É o único Que em nome de Jesus Pode perdoar Pecados Então muitas vezes Somos tomados Pelo orgulho Pela vergonha Pela vaidade Mas o Senhor Nos leva A esse ato De arrependimento A agradecer A Deus Porque ali No confessionário Nos encontramos Com Jesus E ali É o Jesus Na pessoa Do sacerdote Para perdoar Os nossos pecados Foi a atitude Do leproso Que voltou Para agradecer Diante da cura Que havia recebido Dez leprosos Receberam a cura Somente um voltou Outros nove Foram curados No decorrer Do caminho Mas em seus corações Não havia gratidão Eles não voltaram Para agradecer Talvez porque pensasse Que mereceriam Aquela cura Somente um deles Tinha consciência De sua total pobreza Sua total falta De méritos Diante de Deus E por isso Voltou Para agradecer O dom A dádiva Gratuita Concedida Por Jesus Quantos se esquecem Recebem curas De enfermidades Mas não voltam Para agradecer Não voltam Para se doar Os salmos 102 E 106 Exprimem Essa gratidão A Deus Diante De seus benefícios Então Com esses salmos Recitando esses salmos Que são inspirados Por Deus Deus vai colocar Palavras em nossos lábios Para nós O agradecermos Que bonito isso Deus nos inspira Coloca palavras Em nossos lábios Terceira atitude Reparação Ou petição O pedido de perdão É o primeiro movimento Da oração De petição Pedir perdão A Deus É o preliminar De uma oração Justa e pura A humildade Confiante Repõe-nos Na luz Da comunhão Com o Pai E com o Seu Filho Jesus Bem como Com os homens Uns com os outros Nessas condições Seja o que for Que lhe peçamos Recebê-lo Emos O pedido de perdão É o preâmbulo Da liturgia eucarística Bem como Na oração Pessoal Também no início Da missa Nós já pedimos Perdão a Deus Nós ali no início Da missa Já pedimos O perdão Na nossa oração Pessoal Muitas vezes Chegamos diante De nosso Senhor Já pedimos Coisas Mas nós Primeiramente Pedir esse perdão Pedir perdão A Deus Pelos nossos erros Nossas ofensas Nossas faltas Pedir perdão Pelas ofensas Dos irmãos Então É o pedido De perdão A Deus Por nossas ofensas E as ofensas Do mundo inteiro Por tantos pecados Que são comedidos Todos os dias Tanta indiferença Ao amor de Jesus A sua entrega Na cruz Para a nossa salvação Jesus sofre Com a nossa ingratidão Com a nossa falta De amor Com a nossa recusa Em receber Em receber A sua graça E misericórdia Então Deus Está sempre pronto A nos perdoar Deus está sempre pronto A derramar Sobre nós A sua misericórdia Mas será que nós Estamos pedindo Esse perdão Devemos reparar O coração De Jesus Que tanto clama O nosso amor E que em troca Só recebe Desprezo Essa foi a atitude Dos pastorinhos Em Fátima Que aprenderam Com o anjo Uma oração De reparação Ao sagrado coração De Jesus E o imaculado Coração de Maria Fazei atos De reparação Porque esse corpo É esquecido Desprezado Muitas vezes Até outrajado Este ato Do nosso coração Deve abraçar Não somente As faltas pessoais Mas as de todo mundo É um olhar Para toda a humanidade E reconhecer Que somos débeis E pecadores E que necessitamos Da misericórdia divina Desta forma A reparação Se torna universal Pedindo perdão Pelos nossos pecados E de todo mundo O Salmo 50 Nos ajuda A ter um coração Arrependido Recitar o Salmo 50 Nos ajuda A rezar A meditar Sobre a nossa vida Sobre a situação De tantos pecados Cometidos No mundo inteiro Quarto Súplica Ou intercessão Interceder Pedir a favor De outrem É próprio Desde Abraão De um coração Conforme Com a misericórdia De Deus No tempo Da igreja A intercessão Cristã Participa Da de Cristo É a expressão Da comunhão De santos Na intercessão Aquele que ora Não olha Os seus próprios Interesses Mas os interesses Do outro E chega até A rezar Pelos que lhe fazem Mal Ensina aí O catecismo No parágrafo 2635 É o olhar De compaixão Que olha Que olha A dor E a necessidade Dos outros E clama A Deus Que venha Em socorro Rezar pela igreja Pelo santo padre Pela santificação Dos sacerdotes Pelos cristãos De Jesus Suplicou ao pai Que tivesse piedade Da humanidade Que perdoasse Os pecados Que não deixasse Que o povo Se perdesse Então nós nunca Podemos desistir De rezar De pedir Por nós Pelas nossas famílias Pelas que nos pedem As orações É essa Nossa Missão Interceder Suplicar A Deus As orações Sobem E Deus Realiza Nas almas Aquilo que ele Quer Realizar Nunca Esquecer Das almas Do purgatório Muitos dos nossos Podem estar No purgatório Muitas outras Almas Estão no purgatório É E nós temos Que rezar Interceder Por elas O salmo 27 Nos ajuda A suplicar Pelos que precisam Da nossa Oração Uma dica Você pode Dividir Sua oração De adoração Para viver Vivenciar Esses Quatro Pontos Ou pode Fazer Um deles Em cada Dia De forma Que você Passe Pelas Quatro Finalidades Da adoração Então se você Vai ali no Santíssimo Você tem Uma hora De adoração Você divide É o tempo Ali Para esses Quatro pontos Ou um dia Você reza Para uma Finalidade Outro dia Você vai Para você não Ficar Nem só Pedindo Nem só Agradecendo Então para que você Se lembre Desses quatro pontos Você pode até fazer Um rascunho Para não ficar Só louvando E deixar De agradecer Esquecer De reparar Esquecer De interceder Então é importante Que você Deus vai trabalhando Na alma Então você Faça o seu roteiro Para você fazer A sua adoração Se você tem 15 minutos Se você tem Menos tempo Aqui o que menos Conta É a quantidade De tempo Mas é o amor Então o amor Vai nos levando A querer adorar Mais e mais A estar mais e mais Ali diante De nosso senhor Porque ele está presente Também um momento De silêncio Onde você pode Ficar ali Fazendo os minutinhos Olhando para nosso senhor Se deixando olhar Por ele E ali ele vai Trabalhando na nossa alma Então nesse mundo Que nós vivemos Em que é tanta correria Então nosso senhor Nos aguarda Nosso senhor Ele quer que nós Desejemos Estar diante dele E muitas vezes Nós até queremos Desejamos E temos algo A fazer Então nós podemos Ali fechar os nossos olhos E entregar Dizer para Jesus Que gostaríamos De estar tanto Naquele horário Mas que não será possível Mas que nós Iremos em outro horário Enfim Colocar Deus mesmo Em primeiro lugar A principal oração Da igreja É a santa missa É a eucaristia A principal oração E essa eucaristia Ela se estende Ela se estende Na adoração A nosso senhor Nunca nos esqueçamos disso Se ainda não Vamos a missa Se ainda não Colocamos isso Em primeiro lugar É porque está Faltando amor E quanto tempo Nós jogamos Muitas vezes fora Não é verdade? Então o tempo É estar diante De nosso senhor E diz um santo Que os melhores momentos Da nossa vida São os tempos Que nós passamos Na presença Do próprio Jesus São os melhores momentos Não é quando Estamos com pessoas Ou fazendo coisas Que gostamos São coisas Que muitas vezes São necessárias Mas não são Coisas Essenciais Porque o essencial É estar diante De nosso senhor Jesus Cristo Né? Oremos Ó glorioso São José Que adorastes Jesus No ventre de Maria Que o Tomastes Em teus braços Que o amaste Como verdadeiro pai Ensina-me a adorar E amar Jesus Na Eucaristia Mesmo escondido Diante de meus olhos Ação Fazer um momento De adoração Eucarística Rezar Lembrai-vos São José Da página 326 E agora você pode Acender A sua vela Nós vamos Rezar o terço A São José Pedindo essa graça A São José A graça De ter um coração Adorador A graça De nos apaixonar Por Jesus Eucarístico De queremos Estar com ele Em adoração Em louvor Né? De nos entregar A cada dia Fazer esse compromisso Né? De sempre acharmos Tempo Para estarmos Diante De nosso Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Lembrai-vos Ó puríssimo Esposo de Maria Virgem Ó meu doce Protetor São José Que jamais se ouviu dizer Que alguém tivesse Invocado a vossa Proteção Implorado O vosso socorro E não fosse Por vós Consolado E atendido Com essa confiança Venho a vossa presença E a vós Fervorosamente Me recomendo Não desprezeis A minha súplica Ó Pai adotivo Do Redentor Mas dignai-vos Acolhê-la Piedosamente Amém Primeiro mistério Aparição Do anjo Do Senhor Em sonho A José Ó glorioso São José Nas vossas Maiores Aflições E tribulações O anjo Não vos valeu Valei-me São José São José Valei-me 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 São José São José Valei-me Segundo mistério José no presépio com o recém-nascido e Maria. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Terceiro mistério, a fuga para o Egito. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-nos. São José, valei-me. 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 Ó glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Quinto mistério, o reencontro de José e Maria com Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, valei-me. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Oremos, Deus Todo-Poderoso, pelas preces de nosso Pai São José, a quem confiastes as primícias da igreja. Concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer a nossa ladainha a São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. E Lúcio Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Garda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Operários, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo da Família, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Morimbundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos, nós vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória em Honra à Santíssima Trindade pelas intenções do Santo Padre para alcançarmos as indulgências desta santa devoção. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. que você possa apagar a vela, que Deus te abençoe, sua caminhada rumo ao céu, que São José te dê esta perseverança. Sejas meu Pai, em ti posso confiar, Sejas meu Pai, contigo estou segura, tua casa é meu lar.